Boa noite, afetuoso. Meu coração, não sei porquê Bate feliz quando te vejo E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foges de mim Meu coração, não sei porquê Bate feliz quando te vejo E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim, foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem, vem sentir o calor Dos lábios meus À procura dos seus Vem matar essa paixão Que me devoram o coração E só assim, então Serei feliz Serei feliz Bem feliz Meu coração Meu coração Tchau 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 Tchau